Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com informação importante. Paulo Souza balança no cargo de treinador do Flamengo e pode ser demitido na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta, quando o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. Não tendo resultado positivo, a tendência é que o treinador português seja desligado do cargo de treinador do Flamengo. A gente vai falar sobre esses bastidores do Flamengo, vamos dizer aqui o porquê os jogadores não gostaram do discurso do treinador pós-derrota para o Fortaleza e também vamos falar da situação envolvendo o clube, mostrar para vocês que o problema vai além do treinador, não é apenas uma troca de comando que vai fazer o Flamengo melhorar do dia para a noite. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, dar o like no vídeo, ativar a notificação, porque isso vai ajudar bastante o canal Vene Casagrande. Estamos muito perto de bater 200 mil inscritos, então conto com a sua colaboração para atingir o quanto antes essa marca super importante para o canal Vene Casagrande, que tem, sei lá, menos de 3 anos de canal. Então, atingindo essa marca, eu vou ficar muito feliz e eu conto com a colaboração de vocês. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição e também o clube de membros. Então, qualquer ajuda será bem-vinda. E tem também, galera, um recado especial para vocês, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Se quiser ganhar um dinheirinho assistindo a jogos, não só do Flamengo, mas vários outros campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil, tem Liga dos Campeões, tem vários outros campeonatos lá na linha da 1xbet, é só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, Vene, utilizando o meu código, você terá direito a depósito em duplo em seu primeiro depósito. Depósito 50, terá direito a 100, depósito 100, terá direito a 200 e assim por diante, galera. Não perca mais tempo e aproveite, beleza? Vamos para as informações. É o seguinte, galera, situação do treinador. Eu fiz alguns tópicos aqui de assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. E o primeiro tópico é situação do treinador. A situação é muito clara. A diretoria, ou melhor, grande parte da diretoria já entende que o Paulo Souza não vai conseguir extrair o melhor do elenco. Que depois de 5, 6 meses de trabalho, é isso que o treinador vai apresentar até o fim da temporada. Então muitas pessoas que fazem parte da cúpula carioca, da cúpula rubro-negra nesse momento, já entendem que uma troca de comando pode salvar a temporada. Porém, vocês sabem muito bem que o Paulo Souza tem uma multa rescisora elevada. Como funciona essa multa rescisora do técnico Paulo Souza? Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Porém, se ele for demitido agora, tem multa rescisora. Se chegar no fim do ano e o Flamengo ou Paulo Souza quiser romper o contrato, não tem multa rescisora. Então a multa vale durante a temporada. Supondo que chegue em dezembro, Paulo Souza continue no cargo. Aí em março de 2023 o Flamengo quer demitir ou Paulo Souza quer ir embora, tem multa rescisora. Então a multa rescisora vale para a disputa da temporada. Hoje o Paulo Souza tem uma multa rescisora girando em torno de 6 milhões de reais. É uma multa alta. Isso é um dos fatores que faz a diretoria do Flamengo ainda segurar o técnico Paulo Souza. Vem aí qual é o outro fator? A falta de opção no mercado. Tem o Cuca no mercado, livre, mas a gente sabe muito bem. E a diretoria do Flamengo também sabe muito bem que o Cuca dificilmente pega trabalhos durante a temporada. E outra, o Cuca está aguardando a seleção brasileira, porque o Tite já anunciou que vai deixar o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Então, será que se o Flamengo fizesse uma proposta para o Cuca até o fim da temporada o Cuca iria aceitar? Não sei. Confesso para vocês que eu entrei em contato com o Cuca e até a gravação desse vídeo aqui não obtive resposta. A diretoria perdeu a paciência. Rodolfo Landin perdeu a paciência. Rodolfo Landin vai conversar com membros do Departamento de Futebol do Flamengo para entender o que está acontecendo. Por que o que está acontecendo? Poxa, veneno, nos últimos cinco jogos, Paulo Souza tem quatro vitórias e uma derrota. São bons resultados. Beleza, os resultados são bons. Mas o desempenho não é nada bom. Nesses quatro jogos, foram cinco jogos seguidos no Maracanã. O Flamengo conseguiu. Paulo Souza teve a proeza de perder para o Fortaleza, que não vencia a oito jogos no Campeonato Brasileiro. Lanterna do Campeonato Brasileiro. Nos outros quatro jogos que venceu, saiu de campo vaiado, porque o desempenho foi fraquíssimo. A verdade é essa. E contra adversários fracos também. Adversários que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. E hoje o Rodolfo Landin perdeu a paciência. Ele vai se reunir com o Departamento de Futebol para entender o que está acontecendo. E outra. A situação piorou mais ainda no discurso que o técnico Paulo Souza teve ontem, pós derrota para o Fortaleza. Na entrevista coletiva, ele praticamente jogou a culpa para cima dos jogadores. Praticamente não. Ele jogou a culpa para cima dos jogadores. E obviamente os jogadores não gostaram nem um pouco. Nem um pouco. Poxa, veria esse elenco é mimado, eles não gostam de nada. Gente, o que o Paulo Souza fez? Ele tirou o corpo fora, assumiu que o time não jogou bem, mas tirou o corpo fora e falou Tivemos uma exibição individual horrível, péssima. Ou seja, ele está querendo dizer que o time perdeu o jogo daquela forma por culpa dos jogadores. E não por culpa dele, que está treinando a equipe. Eu acho que se ele falasse que fosse culpa dos jogadores e também culpa deles, beleza. Segue o jogo agora. O discurso dele foi, ó, eu estou fazendo um bom trabalho. Os jogadores que não estão entregando. Mas é ele que treina esse time. E outra, os problemas vão além da troca de comando. Isso muita gente acha dentro da diretoria do Flamengo. Obviamente não aqueles que fazem parte do departamento de futebol. A outra ala da diretoria, a ala que fica na Gávea, digamos assim, entende que precisa de mais comando no dia a dia do Flamengo. A ala que fica na Gávea entende que precisa ter uma figura no dia a dia. Que o diretor executivo, o Bruno Spindle, não está conseguindo dar conta. Nem o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz. Os dois não estão conseguindo dar conta na visão da diretoria que fica lá na Gávea. E por isso eles cobram o presidente Rodolfo Landim que tenha, como que eu posso dizer, mais pulso firme no dia a dia do Ninho Indurubu. Que tenha mais comando. Que tenha mais exigência. Que tenha mais cobrança. Algo que tinha nos tempos que o Jorge Jesus estava lá. Porque tinha uma figura importantíssima, que era o Paulo Pelaipo. Não estou defendendo o retorno do Paulo Pelaipo. O que a diretoria, a parte da diretoria que fica na Gávea, defende é o seguinte. Precisa de uma figura que fique no dia a dia do Ninho Indurubu. Cobrando os jogadores. É isso que essa ala que fica lá na Gávea entende. E o problema vai além. Hoje, se o Paulo Souza for demitido, quem assume o Flamengo de forma interina? Não tem ninguém para assumir. A diretoria do Flamengo jogou todas as fichas no técnico Paulo Souza. E até o momento não está dando certo. Porque o Paulo Souza, além de não entregar desempenho, ele também não entrega resultado. Porque ele foi vice do Campeonato Carioca, foi vice da Taça Guanabara, foi vice da Supercopa do Brasil. Se classificou na Libertadores em primeiro lugar, num grupo. Que, pô, gente, por favor, né? O Flamengo tinha a obrigação de vencer todos os jogos da fase de grupos da Libertadores. Mesmo assim, não venceu todos os jogos. Empatou um ali. Agora vai pegar o Tolima nas oitavas de final. Jogo muito difícil. Jogo muito difícil. E hoje o Flamengo não tem ninguém para assumir. Supondo que o Paulo Souza seja demitido. Quem vai assumir o Flamengo de forma interina? Não tem. Não tem ninguém. E é essa a avaliação que a diretoria está fazendo internamente. Uma coisa eu posso dizer para vocês. O Paulo Souza será demitido. Isso está claro. Resta saber em que momento da temporada. Ele não fica até o fim da temporada. Desse jeito, não fica. E se o resultado na quarta-feira, segundo uma pessoa do Flamengo me disse, se o resultado na quarta-feira foi negativo, com o time jogando como jogou contra o Fortaleza, é capaz de ele nem retornar no comando da equipe para o Rio de Janeiro. Lembrando que o jogo é lá em Bragança Paulista. E depois tem um jogo fora de casa. São dois jogos fora de casa seguidos agora. Red Bull Bragantino e Internacional. O Flamengo vai viajar nessa terça-feira para a Bragança Paulista. Vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Vai continuar em Bragança Paulista. E depois viaja para Porto Alegre. Serão dois jogos decisivos na vida do técnico Paulo Souza sob o comando do Flamengo. O que eu garanto para vocês é, ele está assim, balançando. E muito, e muito. E está claro que ele não consegue extrair o melhor desse elenco. Está claro isso. Está claro. Perdido. Setor defensivo do Flamengo. Uma bagunça contra o Fortaleza. Uma bagunça. Jogadores, individualmente falando, não jogando nada. O Pablo ontem, pior partida com a camisa do Flamengo. Davi Luiz entrou no lugar dele e fez uma partida horrível no segundo tempo. O único que salvou ali foi o Rodrigo Caio, porque estava dando a vida. Agora, organização tática do setor defensivo, uma lástima. Paulo Souza teve a semana inteira para trabalhar o elenco. E o elenco, ao invés de evoluir, regrediu. Essa é bem verdade. Beleza, galera? Tamo junto. Uma ótima semana a todos. Qualquer atualização eu vou trazer aqui no canal para vocês. Não deixem de se inscrever, compartilhar esse vídeo, dar o like, ativar a notificação. Tamo junto. Forte abraço e fui!